E aí Junão, beleza? Cara, mais uma vez aí, obrigado pra todo mundo que tá ajudando a gente aí chegar na meta dos 30 mil Não é Junão? Pensa um cara que já tem a bunda de ferro, né? Que a gente já tá traduzindo O cara tem o Iron Butt Anda pra caramba, não tem preconceito de cor, raça, modelo Anda até de japonesa se precisar de scooter E o papo vai ser show hoje, né? Segura aí Vive essa porra, mano Gasta dinheiro mesmo, vai dar rolê, quer comprar, compra Quer ir, vai Cada minuto conta, é isso aí Esse aqui é o Fernando El Madron Valeu Valeu Nossa, um bom dia Tudo na nossa Julão, beijado, mano Valeu Cara, só pra você ser... Cara, quantos anos você anda de moto há quantos anos? Cara, tirei carta com 18 anos, mas já andava desde os 16 E nunca fiquei sem moto A gente tá com a conta bancária linda, maravilhosa Com medo de gastar Com medo de gastar Então eu sentei pra trocar ideia com a minha mina Falei amor, hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho dinheiro e hoje eu tenho a moto Mano, então eu vou hoje Tá ligado? Falando aí, dois anos em cima da máquina aí, pretendo até o último dia de vida aí, velho Vamos embora, é isso aí, cara Falei, mano, vai que daqui um ano, não sei a merda que pode dar, cara Daqui a tempo pra caralho, hein, mano Não, se daqui um ano eu estiver bem, vou de novo Isso, não, falei, vou pro outro Ah, que nem agora, vou descer pro Schwayer Então, pô, aí já, o 40 já virou Schwayer Eu falei, pô, é da hora, velho Falei amor, aí você acha outro Eu falei pra ela, eu falei, amor, vamos agora Agora eu tô bem, agora eu tô com grana Agora a gente tá bem, guardaria tá tudo bem, não tenho dívida Pô, tô cegado Puta, a hora é agora Agora é agora Falei, o ano que vem tiver tudo bem, a gente faz outra, tá ligado? Let's go! Que moto que, assim, você falou, pô, vou fazer a primeira trip E que moto que você tinha? Cara, eu comecei, meu, com a Saara A Saara foi quando eu comecei o tiro longo Já começou, né? É, é, é Eu tinha uma Titã, né, pô, comecei de Titãzinha Aí de Titãzinha eu bati ali um Santo Meda Letra Trindade E comecei uns rolezinhos mais longuinhos, assim Aí quando eu peguei a Saara Que daí você já começa a explorar um sul Paraná, Curitiba Fazer uma serra do Rio do Rastro, um bagulho assim Ali por aí eu tive uma Shadow Shadinha 600, pra mim a moto é espetacular A Shadow foi pra primeira custom? Isso, a primeira custom foi a Shadow A primeira custom foi uma Shadinha 600 Legal, não adianta A moto sensacional Pra quem tem coluna boa é show, né? É isso aí Então eu tava, eu tinha saído de Antofagasta Eu ia subir pra Calama Descer pra ir pra São Pedro de Atacama E cara, são retas intermináveis Sem ter nada, ninguém, ninguém Sem nada e ninguém Cara, deu uma vontade de mijar Aí ia trazer um cacto lá, né, meu? Aí larguei a moto na estrada, minha esposa E corri atrás do cacto, deu uma mijada, né, cara Pô, eu tô lá Ouvi um caminhão Parando Falei, puta, meu Fiquei meio assim Falei, pô, caminhoneiro, chico Não conheço a minha mulher lá na estrada Não, você sai meio botejando pra perna ali, né, meu? Meio na calça, corri lá Cara, na hora que eu saí O caminhoneiro já tava vindo Aí ele já perguntando Meu, a moto tá quebrada Quer pôr no caminhão? Eu te levo até a cidade Tá dando? Pô, cara Eu achei linda a atitude do cara Do caminhoneiro Pô, nunca me viu na vida Cara já parou Irmão, quer que eu te levo? Põe a moto aí no caminhão Falei, não, não tá quebrada não Só pari pra usar o banheiro Aí ele, ah, tudo bem Porra, se precisar Pô, cara, foi incrível Essa broderagem na estrada É muito legal É muito legal Eu gosto muito do sul, né Uma particularidade que eu gosto do sul Eu acho que tem montanha, tem frio e tem praia Então você consegue duas rolês na mesma vibe ali Então, cara, eu gosto do mundo Os caras falam Pô, você vai de novo pro sul Cara, sempre tem uma cidade que você não conheceu Sempre tem uma montanha que você não conheceu Uma praia que você nunca conheceu E às vezes você chega numa época do ano diferente Um lugar que não dava pra notícia Isso, cara, isso Já mudou o visual Pô, você vai numa serra, tá de um jeito Você volta, tá de outro Esse é um privilégio Você ter uma esposa que roda, cara Porque, cara, o que eu vejo de amigo Pô, vamos dar uma descida Ah, que minha mulher vai trabalhar Leva ela Ah, que ela não anda de moto Pô, dá até dó do cara Dá até dó Saber que a mulher do cara não compactua Ela tem que ficar preso ali no... Aí o cara tá doido Ver a foto, a galera Puta, tá tudo Isso, isso aí E eu não posso isso Nada aí Tem muita gente que... Que compra uma moto E fica com receio Pô, minha moto não é boa pra viagem Minha moto é boa pra viagem Tem moto boa pra viagem? De jeito nenhum Toda ação Toda ação Não tem moto que não dá pra ir Tá ligado? Pode ser que você não tenha O mesmo conforto A mesma rapidez que outras motos Mas dá pra ir, dá, velho Dá, cara A gente cansa de ver Que nem agora, cara Eu fui fazer Chile ali Fui fazer Atacama, tal Uruguai Cara, o que você vê de nego lá De titã De motinha 125 cilindradas Conheci um cara muito louco lá Ele é um alemão Ele tava viajando o mundo aí E ele comprou uma moto no Paraguai 115 cilindradas Eu não sei nem a marca E, meu E ele tava lá no Atacama, cara Felizão Felizão, cara Encontramos o cara lá na mão do deserto Com uma motinha que ele comprou no Paraguai Sem marca Que, sei lá A única coisa que eu tava sentindo Era assim, ó Speed 100 Tá ligado? Então não sei a marca, cara E eu não conseguia conversar com ele Que ele era alemão E, cara, o cara tava lá na mão do deserto Com uma motinha que ele comprou no Paraguai De 100 e pouca cilindrada Cada um vai na sua levada Cada um vai na sua levada Dá pra ir, é só querer Vou fazer o Iron Butt, cara Isso aí Isso aí eu fiz Isso daí, cara Pra mim era uma satisfação pessoal Assim Não tem nada de mérito Nem nada Mas era uma satisfação pessoal É só avô me desafiar Isso Eu, como eu gosto de fazer longas distâncias É um prazer que eu tenho É que nem eu falo, cara Eu gosto de viajar de moto O meu prazer é viajar de moto Tem cara que coleciona moto Tem cara que é do motoclube Tem cara que, né, N, N, você tem ali N nichos dentro do motoclube Isso E eu gosto de ficar horas em cima De viajar de moto E quando eu descobri essa parada Eu falei, porra, cara Rodar mil milhas Que dá 1.609 quilômetros em 24 horas Falei, meu, será que eu consigo? Cara, já me deu um tesão Liguei com outro brother Que é o Pedrão Louco Falei, bora, bora Estudando um caminho, né, cara Que a gente precisava de boas rodovias Não pegar muito semáforo Rodovia ruim Velocidade, né, cara Optamos aí por Bandeirantes Por Anhanguera Por Washington Luiz É, depois, é Voltamos por Raposo Então assim, fizeram pegar Pista boa Saímos, porra, e deu certo aí, cara Foi dolorido Fizemos 1.629 quilômetros Em 21 horas, cara Torre é uma bala de gasolina Nossa, velho Tá não em lugar nenhum Tá não em lugar nenhum, cara Foram 12 horas de chuva De Floripa em casa Eu saí de Florianópolis Chovendo, cara A gente saiu da pousada Chovendo 12 horas de chuva Eu tinha que ir embora Eu tinha que ir embora No outro dia eu trampava Nossa Cara, chovendo em Floripa Chovendo Falei, amor O que eu vou fazer Metei no capa e viendo Só que você vê muito Uma de varões Cara, doce Cara, parece que aquela nuvem Ela veio seguindo a gente Eu entrei dentro de casa Chovendo, cara Foi inacreditável A nuvem vem em cima Eu vi aqui e falei Pô, mas vai atravessar estado Essa chuva Que inferno, cara Vamos ver em Paraná Em São Paulo Cara, foi inacreditável 12 horas de chuva De Floripa na minha casa Tem uma galera Que curte a gente Eu tô ligado Que curte o Yamagron também Matheus Pedrosa Aí Matheus Satisfação, irmão Qualquer dia Não se conhece pessoalmente Só nas internet Ele tá na vibe De criar um evento Lá na cidade dele Que é perto de Caponde Porra, bora Vamos conhecer, cara Vai fazer um evento Legal Ele falou pra gente Chama a gente Vamos sim, cara Vamos morrar A gente sai da barca Aqui facinho Quanto mais longe Melhor Cara, o que me dá tesão É isso, cara Conhecer uma cidade Que eu nunca fui Uma estrada Que eu nunca peguei Ver uma montanha Sabe, o novo, cara Sempre explorar o novo Às vezes eu vejo gente Cara, lógico Eu falo Cada um faz o que quer da vida Tem um cara Que ele sente um puta De um prazer Na mesmice Eu gosto de acordar cedo E ali tomar meu café Eu respeito esse cara Pra mim tá ótimo Tem que ser o ti faz bem E eu falo Cara, o que me faz bem É toda hora Fernando, conhece tal cidade? Não Tem uma caixinha legal Vamos lá Vamos Ô, Fernando Qual é o teu lugar? Não, vamos Então, cara O que me dá prazer O que me dá tesão Na vida é isso aí, cara Coisa é sempre um lugar Diferente Gente diferente Porque, cara O ser humano é sensacional Cada um tem uma ideia Diferente Porque, cara Eu sou maleável Eu acredito no A Mas se o cara me falar Que o B é legal Pô, vamos experimentar o B Vamos, vamos Não tem verdade absoluta Vamos testar De jeito nenhum A gente tá falando isso aí Mas quem tem maldade Não vai pensar Que tão fome Pelo amor de Deus É isso aí, velho Aqui não Aqui não Pelo amor de Deus A gente fala de ponto de vista Ponto de vista Sem conotação Exatamente Mas idiota Não, jamais Não Aqui não, velho Que é jundiork, velho Porra Eu sou De uma particularidade Eu sou um cara muito cristão Dito muito em Deus E eu atribuo tudo Muitas coisas boas a Deus Eu acho que nada As coisas que eu não consigo Pegar com a mão Eu acredito que é Deus Que provê Como saúde Sono Coisa que você não compra Cara E eu, graças a Deus Eu nunca passei um perrengue Duro, assim Nunca Que bom Cara, eu nunca passei nada Assim, desesperador Cara, lógico que eu já tive Aqueles perrengues assim Me perder Numa estrada de terra Que não tinha placa Começou a chover Minha gasolina acabando Mas, velho Na boa Eu dou risada Porque eu acho isso daí Legal pra caralho Tá ligado É isso aí Isso, cara Entendeu Então, assim, cara Dificuldade mesmo Assim, na estrada Nunca passei Sempre tive várias ajudas Música 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 Mais um Amigel Que nós temos aí Graças a Deus, cara A sensação total Juntão, gente Boníssima Só uma pena, cara Não ter conhecido Esses caras antes Queria ter conhecido Antes, meu irmão Agora eu tenho Isso, cara Agora eu vou Olha as motos Tamo perto aqui Isso que é muito louco Às vezes você tem Brother perto de você Com a mesma vibe Com o mesmo rolê Gota das mesmas coisas E não se conhece É muito louco, né De repente É a vida unha Pô, vou até aproveitar Motociclistas aí Vocês vão ver A maquinona Boa Olha lá, cara Tá aqui fazendo pose Bonita, cara Classo dona Fatboy E já tá na versão De estrada, cara Já tá Ó, se quiser ir viajar Já tá pronta pra ir Só montar Eu já deixo pronta Só sentar Bate no start Enche de gasolina E bora Tá tudo certinho Tudo certinho Valeu, irmão Porra, satisfação total Valeu, galera Certo Os caras aí Tão junto aí Missão 30 mil É isso aí Vamos chegar nesses 30 mil Divulgaram o seu motociclismo Estradeiro O motociclismo da sua casa Você coleciona a moto Tanto faz Você que gosta de amor pela moto Então curte amizade de verdade A parada nossa é essa A parada nossa é essa Gente, valeu Satisfação, galera Siga a Noscones Mas cara, eu acho a vida bem curta E eu gosto de aproveitar ao máximo Então eu prezo por qualidade de vida E o que me dá qualidade de vida Que é uma particularidade minha É viajar